Há enfermeiros por aí? Foi incrédula, a bater no peito e com falta de arcana barbosa ficou a saber, na sexta-feira à noite, em direto na TVII, que era a vencedora da mais recente edição do reality show e o verter, a concorrente, que na finalíssima com António conquistou 59% dos votos, recebeu. Emocionada e com os olhos inundados de lágrimas, o cheque do prémio final dos 52 mil euros. António, com 41% dos votos, ganhou uma viagem aos Açores. Recorde-se que, vinda da Suíça, a concorrente de 42 anos foi a concurso com uma história de luta contra o cancro. Fora da casa, tinha deixado o marido e a filha. Adulou que ter-se, oi? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho